Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Central dos Videntes, já quero pedir o seu like antes de mais nada, o seu compartilhamento. Quer aprender a ganhar dinheiro usando o seu celular e um aplicativo? Só de baixar você já ganha dinheiro. Primeiro link da descrição, eu fiz um vídeo explicando como usar esse app, beleza? Bom, o Carlinhos Vidente trouxe novas previsões, né? E como sempre, trazendo grandes alertas aí. Ele trouxe previsões para o Bolsonaro, tá? E revelou aí que ele não fez nada, que ele pode cair sim. Vou rodar o vídeo e depois eu quero a opinião de vocês. Roda. Eu voltei só para mandar um recadinho, que eu acabei de desligar e estava olhando aqui. Aparece lá, Bolsonaro volta a atacar a CPI. Seu Bolsonaro, deixa eu falar um negócio para o senhor. A gente como não deve, a gente não teme. Seu Bolsonaro, a gente como não tem rabo preso, você não tem que brigar com ninguém. É cada um na sua área. O senhor está brabo, alguma coisa está preocupando o senhor, senhor Bolsonaro. Então eu voltei só para avisar isso. Senhor Bolsonaro, presta atenção. O senhor acha que o senhor apareceu na rede social, metendo o pau na CPI? Se a CPI faz juta? O senhor não tem que estar preocupado com a CPI. O senhor entrou na nossa vida para tomar conta do povo brasileiro. Até agora o senhor não fez nada com esse um ano e pouco que o senhor está no poder. O senhor não fez nada, a não ser deixar a pandemia acabar com o nosso povo, matar quase 600 pessoas, que está chegando a 550 pessoas. Eu acredito que chega na caixa de 700 mil pessoas até o final do ano. Mesmo com esse tentando diminuir o volume de gente morta por dia. O senhor está entendendo? Se o senhor não tem medo de nada, não tem nada a ver com o senhor, você não tem que ter medo. Agora, por que que o senhor, então, já que o senhor não tem medo, não tem nada a ver com o senhor, por que que já que o senhor encontrou com o pessoal lá do STF, o senhor não pediu para eles para liberar todas as pessoas que foram depor na CPI, que o senhor disse que é a CPI de nada, que não serve para nada? O senhor disse que a CPI não serve para nada? Então, deixa eu explicar para o senhor, por que que o pessoal lá do STF, eles têm que liberar as pessoas e ir lá falar sem ter que falar nada? Eles falam para o senhor, vai lá, você não tem jeito de comentar nada. Então, deixa todo mundo conversar o que tem que conversar, falar o que estão vendo. O senhor está entendendo? Então, se a gente não tem medo, se o senhor não tem culpa de nada, o senhor tem que estar quieto. O senhor, quando vai comparecer na preta do juízo, o senhor não tem culpa de nada? O senhor é daquele lugar que não está devendo nada para a justiça? O senhor deixa o barco rolar. Não sei o porquê, o senhor fica ameaçando o pessoal do STF, ameaçando o pessoal da CPI. A gente, quando não tem rabo preso, não tem que ter medo. Está entendendo? Então, o que o senhor está fazendo? O senhor não deveria nem mandar seu filho lá para o meio da CPI, ficar sentado parecendo um imposto lá, já que o senhor não tem nada de errado contra o senhor. Se não tem nada contra o senhor, contra o seu filho, relacionada rachadinha ou alguma coisa a mais, que possa vir por aí, e o senhor sabe que o caldo vai entornar e a água está chegando na sua cintura? Então, o senhor fica nervoso, levanta revoltado, brigado. O senhor está entendendo, senhor Bolsonaro? Então, o conselho que eu dou para o senhor, fica na boa, deixa o CPI fazer o trabalho deles. É cada um... O senhor gosta que alguém se mete no seu governo? Não gosta. O senhor não mete o pau em todo mundo? O senhor não fala que o senhor está certo, que o pessoal está errado? Então, o senhor não deveria ter preocupação com isso. Então, eu queria pedir ao senhor, senhor Bolsonaro, deixa a CPI trabalhar. Se a CPI tem rabo preso, se a CPI está errada, por que que deixar ela ser montada a CPI? Se o senhor não tem rabo preso com a CPI, o senhor não deve nada para a justiça, por que que o senhor está preocupado com isso? Deixa o Brasil ser passado a limpo. Se o senhor não tem o mesmo envolvimento com o Lula, então por que que você está nervoso? Deixa a CPI trabalhar. Já que o senhor entrou na eleição, o senhor ganhou sem fazer nenhum, sem aparecer em televisão, o senhor ganhou sem aparecer nos debates, o senhor ganhou no peito, através da facada que se diz que o senhor levou lá em Minas Gerais. Então, deixa eu perguntar para o senhor, então o senhor não tem que se preocupar, o seu voto não foi um voto legítimo? Não foi um voto que o povo brasileiro votou no senhor? Então, você tem que ficar quietado na sua carteirinha, trabalhando para levar vacina para o povo brasileiro, deixar de bater boca com quem não devia fazer bater boca, esquecer que a CPI está trabalhando contra o senhor para levantar. Se o senhor dever, eles não têm que provar. Se o senhor não deve, eles têm que provar. Então, o senhor não tem que ter medo. O que eu só peço ao senhor é uma coisa, deixa a CPI trabalhar, seu Bolsonaro. Deixa a CPI trabalhar, para de ficar provocando o povo. Está entendendo? Se o senhor não deve, o senhor não tem que ter culpa nenhuma. É isso que eu quero que o senhor entende. Muitas pessoas falam que o senhor está pedindo perdão. Perdão não sei do que, perdão não sei de onde. O senhor está preocupado com o que, senhor Bolsonaro? O senhor não tem que estar preocupado com isso. O nosso povo precisa de um pouco mais, por mais alímpico que está acontecendo no nosso Brasil. O senhor quer ver o senhor mudar a história? O senhor quer ver o senhor virar essa história a seu favor? O senhor quer ver? Vou ensinar o senhor. Primeiro, eu vou me identificar para o senhor. O senhor Bolsonaro, eu sou o Vidente Carlinhos. É! Já tomei muita paulada, viu? Ai, presidente Bolsonaro, já errei muito também. Tá? Mas tem muitos acertos. A queda do avião da Chapecoense. Tá? Não sei se o senhor sabe. A Copa do Mundo 2014. Mais um monte de previsões que eu fiz de pessoas que iam falecer, já foram para o pau. Tá entendendo? E mais um monte. Já errei um monte também. Porque eu não nego. Mas deixa eu falar para o senhor um negócio. Seu Bolsonaro, presta atenção. O senhor quer saber a moda que o senhor pode mudar a história do Brasil? O seu nome botasse ele lá em cima. Pega a mãozinha do seu bebezinho. Pega a mãozinha do bebezinho do senhor. Vai lá no fórum no Rio de Janeiro e fala. Doutor, eu vim entregar meu filho pelo problema da rachadinha. É! Eu trouxe ele aqui. O senhor vai falar a verdade para o senhor. Ele vai comentar para o senhor a verdade. Aí o bebê, esse bebezinho, essa criancinha, que gosta de ficar metendo o pau. Vai lá na CPM xingar todo mundo de vagabundo, não sei o que lá. Aí essa criança vai chegar e falar. Eu fiz isso, eu fiz aquele outro. Ele não vai ficar preso, o senhor Bolsonaro. Eles vão colocar uma torneza de linha nele. Se é que vai colocar, porque não coloca. Você sabe que a justiça só serve para prender pobre, tá? Pobre ladrão. Para prender pai de família inocente. O senhor pode ver. Se algum brasileiro tiver um problema na cadeia e ele tiver que buscar o SEF para ajudar ele, vai ser negado. Mas como se trata de colarinho branco? Aparece, ah, mas aparece um monte. Ó, você vai comparecer na CPI, você não abre a boca, viu, seu ladrão sem vergonha. Fala assim ainda, tá? De colarinho branco. Mas o pobre não, tá? Ninguém vai na delegacia soltar uma mãe de família com 10 filhos jogado pela, segurado pela tutelada criança. Porque ela errou desse tamanzinho. Mas quem roubou milhões com rachadinha. Então, só tô voltando, porque eu vi o senhor lá na frente, metendo o pau na CPI de novo lá. Então, se o senhor não deve, fica quieto. Deixa o pessoal trabalhar. Deixa o pessoal pôr ali pra esse país que tá virando uma bola de neve. Nosso gasto tá subindo pras cucuia. Nós brasileiros já não temos onde jogar mais dinheiro fora. Nosso Brasil está passando fome. O povo tá desempregado. As empresas tá fechando. As lojas estão cada vez mais saqueadas. Tá entendendo? Então, eu peço o senhor, senhor Bolsonaro. Deixa a CPI trabalhar. Se o senhor não deve, não tem problema. Se o senhor não deve, mas quem vai... Eu posso falar pro senhor de antemão. Seu Bolsonaro, presta atenção. Eu sei porquê que o senhor tá falando isso. O senhor sabe porquê? Vai atingir o senhor, senhor Bolsonaro. O senhor sabe disso. Essa CPI que o senhor fala que não serve pra nada. Esses sete vagabundos que o senhor não fala. Eu não. Eu não falo. Tenho o maior respeito por eles. Ah, tenho. Tá? Deixa eu contar um negócio. Essas pessoas que o senhor disse que é vagabundo aí, eles podem desmoronar seu barraco a qualquer momento. Não só do senhor. De mais jeito do seu meio. O senhor não vai ver que até o seu... Lembra o homem que o senhor colocou aí do exército pra poder ser o da saúde? Esse que diz que o senhor manda e ele faz? Esse homem tá fudido. Ele vai ser preso, senhor Bolsonaro. Eu tô falando pro senhor. É. O secretário de saúde que o senhor colocou aí... Esse aí, vem do exército. Só sabe limpar arma. Nené? Limpar arma. Entrar em shopping sem máscara. Tá? Ele vai ser preso. Ah, deixa eu contar pro senhor. Tem mais gente. Do meio do senhor aí. Espeçozinho. É. O senhor fala que não sabe. O senhor disse que não sabe, que não tem nada a ver com o senhor. Eu vou dar uma frase pro senhor. Pode preparar de umas sete a oito pessoas. Vai ser preso aí do meio do senhor. Claro que eles não ficam presos. O senhor não fica. Vai ficar preso uns dias. Né? Vai ser preso um dia, algumas horas. Mas vamos pra cá. Pelo menos nós brasileiros vamos ter coragem de enxergar a cara dessas pessoas que fizeram... Arrebentaram com o nosso Brasil. Tá? É. Aí não adianta. Não adianta só falar do Lula. Não adianta só falar de Fernando Henrique. De Dilma. Eu não puxar nenhum deles. Porque ninguém deles me deram nada até hoje. Nenhum deles me deram nada. Como o senhor também não tá me dando nada. Tá? O Brasil tá por aí. Quase todo mundo sem vacinar ainda. O povo morrendo. E nós se lascando. E a fome matando a rodo. Eu falo isso porque eu mando comida pro Brasil inteiro. Por isso que eu falo isso com o senhor. Mas eu não tenho nada contra a pessoa. Tá? Eu tenho pelo seu governo. Tá? Pelo seu governo. Pela desobediência do senhor. A gente não coloca um médico trabalhar, mexer com arma. A gente não coloca uma pessoa que mexe com arma trabalhar na área médica. Porque ele não vai entender. E o senhor só fez tudo errado. Tá? Então, que Deus abençoe o senhor, sua família. Eu só tenho que falar pro senhor o seguinte. Vai sobrar feio. O senhor pode ter certeza que vai sobrar feio, seu Bolsonaro. Vai mexer demais com a sua campanha política. E eu posso garantir isso pro senhor. Que o negócio vai ficar feio. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Espero que vocês estão vendo isso aqui. Compartilhe. Que Deus abençoe vocês. Boa sorte. Bom, amigos. Deixa tuas opiniões aqui nos comentários. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.